Salgadeira Mac Turbo 5.5, produção de coxinha 30 gramas, nossa salgadeira, massa recheio do cliente. Fica nessa recheio dentro. A gente tá aqui no Banara Arroio do Silva com a Edneia. Vai falar um pouquinho o que ela achou da máquina. O que você achou da máquina até agora? Tá, show de bola. Superou as nossas expectativas, né? Pra quem levava aí 5 horas pra fazer mil coxinhas, agora fazer em... Em uma hora fazer aqui 3 mil coxinhas, né? No nosso tamanho. E ela sai perfeitinha, o recheio vai sair sempre na mesma quantidade. Então isso pra nós vai ser uma... O lucro vai ser bem maior porque tu não vai ter perca. E é excelente. Ela trabalha assim, perfeita, né Paulinho? Então... Só alegria. Então tá aprovada. Oh, 100%. Recomendamos. Legal. 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 Obrigado.